A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, e Pitu! Viva a resenha, se viver não dirija! Moção! Aí dentro, lá 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 lá, Moção está no ar, a fuleiragem vai começar, lá 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 lá, com alegria no coração, Eu tô ligado na hora do Moção! Começando a fuleiragem, a partir de agora não sai nem pulseio, uma cocada e a medida é toda, papai! Quero ver o estrago começando o programa, o também de Marromeno pra você fica mais alegre que mosca de padaria, pese! E você pode participar do programa, tem quadro pra você em qualquer canto do mundo, In The People Fireware! Olha, menino, que chique! É, mande no Zap aqui, o 85DDD! 9984-6969! Já já tem Procon, tem reclamação, você participa de todos os quadros, tem Moção, responde, mande pergunta, que eu respondo na hora, fez o caldo de cama, tem também várias pegadinhas, né Catrana? Ai, o programa hoje está tudo que haverá! É por ter, se agora tem participação de ouvinte aqui no quadro! Zap, Zap, do Moção! Vamos ver, Zap, Zap, mande aqui seu alô, que eu mando um elogio, São Filé, vamos ver os alô que estão chegando, vai, chama! Fala, Moção, meu cavalo alazão, meu potrancudo, aqui é Renato Lima, de São Paulo, manda um abraço pra mim, meu brother, gosto muito do programa! Calma, minha potência! O homem mais ocupado que funcionário público na hora do cafezinho! Moção, aqui é a Soraya de Belém do Pará, manda um alô pro meu cunhado Matheus, ele é doido pra ser deputado! Ixi, é muito melhor ser corno, que deputado é só quatro anos, corno, é o resto da vida, mano! Cheiro pra minha príncipe Belém do Pará, ela que é a administradora do grupo, só vou se você pagar! Aqui é o Valdir da cidade de Piaçu, em Minas Gerais, nós estamos ligados no Moção, aí dentro, aí dentro! Tanto para Minas Gerais, obrigado! Esse aí é a pílula do dia seguinte na viga de Cláupires, quem é senhor? Boa noite, Moção! Manda um alô aqui pra Araraquara, São Paulo, beijo, meu nome é Carla! Carlinha, eu cheiro sua príncipe, ela que esfrega a certidão de nascimento no cabelo pra ele ganhar mais vida! Oi Moção, boa noite, aqui quem fala é Camila, de Minas Gerais. Manda um alô pra minha filha Vitória Gabriela, minha esposa José Fernandes! Um abraço pra família toda em Minas Gerais, a filhinha, o papai, todo mundo maridão, e ela, a mulher mais difícil que achar papel e fiente em banheiro de rodoviária! Felipe aqui do Rio de Janeiro, tô aqui com meu irmão Júnior, e mandando um alô aí pro meu pai lá de Delmiro Gouveia, sertão de Delmiro Gouveia, Lagoas, Juvenal Machado da Silva, melhor joga aqui do Brasil! Chama? Chama, potência! Chama, papai! Obrigado pela audiência, o Brasil inteiro ligado! Aí está o homem mais perigoso que Espirro e metrô lotado, pensa! Oi Moção, bom dia, aqui é a Glaucia de Caieiras. Fora Glaucia, sua príncipa! A mulher mais difícil que traduzir letra de médico de ressaca! Não é não! Tchau, uau, 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 mução! O fenômeno está no ar! Muzão, notícias! Informação, todo mundo dá, mas conteúdo relevante, sorte, hein, catreia! Ai, com certeza, aqui sai tudo que você imaginar! Puxa! Primeira de hoje, catreia! Madonna garante que nunca se arrependeu por ter beijado alguém, porque todo beijo vale a pena! É, mande ela beijar a boca do fogão acesa, pelo meu negócio! Todo beijo vale a pena, mas, vez, é o dono da boca, que não vale nada, né, Glaucia? Com certeza! Mais uma, catreia! Marcelo Tais diz que não tem medo de ser julgado no juízo final. Ah, Mari, olha, no dia do juízo final, eu só tenho medo de uma coisa. O quê? Das correntes que eu não repassei no Orkut. Vixe, menino que fez isso, é torto! Será que vai dar broca? Muzão responde! É hora do ouvir de perguntar, tirar suas dúvidas, eu respondo na hora, facunha, chama! Muzão, eu tenho uma gata que ela não para de comer, ela come toda hora. A gata só sabe comer e dormir. Eu quero saber o que eu faço para ela entrar na dieta e não dormir tanto, e não comer tanto assim. Fia, eu estou achando aí, notando uma pequena inveja que tu tem dessa gata, viu? Sabe que a bichinha faz aquilo que tu mais quer, que é comer e dormir. Dia desse, eu fui fazer uma salada, peguei uma cebola para cortar. Eu estava cortando a cebola, quando eu olhei a cebola eu estava chorando. Aí não aguentei. Mag, é o seguinte, essa cebola, tu evita ficar cortando cebola escutando Marília Mendonça. Essas cebolas, as bichinhas, elas são muito emotivas, sabe? Aí, aqui vai a sofrência, a sofrência é monstra. E tem mais, tu não deve ser esse bonito todo. Tu diz que tu é fraco de feição, desabonitado, por isso que a cebola chorou. Aliás, tu não é nem feio não. Tu está só embaixo, ó, resolução. Não é não, bicho? Sabe o que é que é? Eu não consigo parar de gastar o cartão de crédito enquanto ele não chega no final. Detalhe, eu tenho dois. Aí, depois, quando chega a conta, eu não dou conta de pagar. Vem. Ah, Maria. Fia, troca esse teu cartão no município, que pelo menos o município tem limite, né, galera? Ah, Maria. Agora, para se livrar da fatura que ficou, tu entrega as dívidas do teu cartão nas mãos de Deus. Depois, é só tu ligar na operadora do cartão e dizer Deu-lhe-pague, Mastercard! Tô ligando agora pra Elânia. Vou dizer que ela tem um emprego fantasma, que ela faz um gato na fossa, transfere as fés de uma fossa pra outra. Até por um vizinho que é gastando, desgotando fossa, ela não gosta nada. Vamos, 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 vamos. Alô? Alô, é Dona Elânia? Sim. Tá tudo bem com a senhora, Dona Elânia? Tá. Dona Elânia, foi feita uma investigação da Operação Coliformes e descobriram que a senhora tá trabalhando, sabe a senhora, assim, tá ganhando sem ir trabalhar. Olha, eu venho, eu, eu, eu não, eu não trabalho mais. Bom, porque é o seguinte, essa Operação Coliformes é pra investigar quem tá ganhando dinheiro sem trabalhar e também porque essa empresa, ela desvia a fés de uma fossa pra casa de outra pessoa. Meu filho, eu tô dizendo que não tem, não tem como isso aqui, não, isso não existe. Ô, Dona Elânia, sabe como a PF descobriu isso aí? Porque a fés de que foi desviada de uma casa pra de outro cidadão, eles investigaram dentro da fossa e descobriram um feijão rajado, tipo uma fava, e ela veio da casa da senhora. Você tá brincando com fogo muito quente e você vai se queimar. A casa caiu pra senhora, viu, melhor fossa. Tá bom, tchau. Alô? Alô da casa da Elana? Ei. Pois chama ela aí, porque na Operação Coliformes acharam um tijolozinho de barro que também é assim. Ah, morri pra lá, satanai, besta-feira. Sei como cê não morri. Vai passar troto lá pra casa de sua mãe. Aquela rea safada chifreira. E pra que o senhor ligou pra cá? Pra fazer uma cesárea de um foco? Eu liguei pra ninguém, hein, bandido. Eu tô ligado no programa do Moção. Procon do Moção é reclamação. É muita gente reclamando como resolver, bronca. Escuta aqui os áudios que tão chegando. Que é o Tiago de Jaboadão dos Guararapes. Moção, eu tô com um problema, Moção. Eu não sei como resolver. A minha mulher, ela sonha que eu tô traindo ela. E ela acorda de quatro da manhã e começa a ler a mensagem do meu celular. Moção, eu devo ficar preocupado, Moção. Continuar dormindo com ela. Mas que ela acha que esse sonho é verdade. Oi, mulher desconfiada é perigo monstro. Tua mulher tá mais desconfiada que segurança de banco, mano. Oi, tu vanda logo esse celular e começa a usar só orelhão. Aqueles orelhão de esquina. É o novo. Mas faça isso logo, ligeiro. Antes que ela veja as mensagens daquele grupo que tu participa. Ai, vândalas. Ai, vândalas. E tem isso? Cuidado. Que mulher que olha celular de marido é mais perigosa que abraço de homem bomba. Sou Gisele de Sergipe e queria perguntar pra você o que eu faço, Moção. O meu marido não gosta de escovar dente. Parece que ele tem um rato podre na boca. O que que eu faço? Me diga, Moção. Manda um abraço pro povo de Sergipe. Abraço. Fiz, isso é fácil demais de resolver. Oi, tu pega assim aquele salgadinho de queijo. Ai, tu faz, tu vai botar na boca do teu marido. Na hora o rato sai bem ligeirinho, daquilo sempre longe, sabe? Mas pra garantir, tu bota uma ratoeira na traseira da cueca do teu marido. Caso o rato queira sair por baixo ali pelo subsolo, sabe? Agora, a bronca é se o rato sair e a caquinha ainda continuar, né? Segunda parte do Jornal Catranho. Economia. Banco Central pede que cidadão tome cuidado para não receber nota falsa. É, tem que ficar de oito. Mas eu juro a você que eu fico me abrindo quando eu chego no mercadinho e a moça do caixa fica olhando se minha nota é falsa, sabe? Fia, se eu fosse ficar esse dinheiro, eu ia comprar a carro, iate, mansão e não ficar perdendo tempo comprando miojo. Não, não. Ex é igual a menstruação. Quando você acha que acabou, aparece de novo. Confidencial, o senhor é um homem estratégico. Vai louco, né? O senhor é chegadozinho uma resenhazinha, né? Vai louco, Carnícia, todo mundo dá valor a resenha, você dá também valor a resenha, gosta da resenha, ou então entre no Facebook da Pitu, facebook.com.br, Pitu e faixa para que você também, da nação Pituzora! Espera mais, vou pegar aqui, eu vou ligar para a testa, ó. O senhor quer lançar para participar de uma testa de teatro, ó. O senhor tem que ficar novo, né? A tua mulher já ficou pelada assim para pousar para alguma raiva. Ela foi uma vez. Ela foi só uma vez para o... Globo Rural. The Boys Kid. Não, aquela dali não chega nem pouco. Vamos, vamos, vamos. Alô? Oi. Quem fala? Quem é que tá falando? É Dona Tessa, é? É. Dona Tessa, aqui quem tá falando é Bibiu Ferreira. E é sobre a peça que a senhora pediu para participar do elenco. É porque essa peça, ela tem algumas senhas de nudes, né? A pessoa vai ficar assim, no empelo. Aí precisa de uma autorização para a senhora participar, entendeu? Ninguém, alguém deve ter feito esse cambalacho, porque eu não fiz. Por como é que eu vou me descrever? Dona Tessa, a senhora vai entrar nuazinha no palco, só de brinco. Aí a senhora vai sentar numa pedra de gelo e depois numa brasa quente. Ah, e você, a mim, vai te reafra... Uma pedra de gelo é pra cima, mas numa brasa... Ih, Jerry, olha... A pedra de gelo é pra tu lançar, né? Alô? Ô, pra até a ligação cair, eu queria falar aí com Dona Tessa. Tenha vergonha, cabra, sem vergonha, cedrote, seu cachorro, seja homem. Ô, faz direito comigo, viu? Do mesmo jeito, se você falar direito, eu estou falando direito. Se você vier com putaria, eu falo com parede do mesmo jeito. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Zap, zap do moção. Chama, chama. Mande o seu alô, mande o seu alô, que eu mando um elogio. Só o mil da pipoca pra você. Hora do ouvinte, o programa inteiro com ouvinte, com pegadinha. Mande o seu com oito cinco, dê, dê, dê. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Vamos ver o seu alô que estão chegando o dia todo negado mandando alô. Vai, rocha, chama. Fala, moção, aqui é Jaciel, de Fortaleza e Ceará. Manda um alô aí pra galera da Master e pro nosso amigo André. Venta aqui nós todos. Valeu, moção. Ei, cai no meu nariz aí, só venta, hein, negado. Vente no ocular. André. Ele que é coach de couveiro que tem medo de alma. Moção, meu nome é Isabela. Alô, beijo pra todo mundo. Beijo, bebele. Você é o copo americano que Donald Trump toma que suque. Boa tarde, moção, sua potência. Aqui é Gilberto de Petrolina. Moção, manda um alô aí pra nós aqui de Petrolina. Nós não perdemos um só programa seu. Boa tarde, moção, sua potência. Para, minha potência, homem que tem mestrado em ensinar socialite é comer buchada de bode low carb. Moção, tudo bom? Aqui é a Lilian de Piranga. Beijo, querido. Beijo, sua príncipe. Eu vou ser a queda que destravou o celular de Neymar. Além de ser a administradora do grupo, meu orgulho caiu quando subiu alto. Fala, moção. Boa tarde. Aqui quem fala é Francisco, motorista de aplicativo. Dá um alô aí pra galera aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Em especial pro Guiba. Valeu, moção. Chama. Chama na grande. Chama. Chama na grande, papai. Obrigado pela audiência. Ele que é o micro-ondas que secou a cueca de bruxilina na função gratinada. Bom, nossa fé. Chama, chama. Chama na grande. Chama. Chama na grande. Tá na empresa, sua príncipa. Chama na grande. Chama na grande. Se não tiver, Gabi é gambiarra. Tem luz. Dia de luz. Ela que é a administradora do grupo. Feliz é aquele que não é triste. Fala, moção, meu amigo. Meu nome é Joel. Aqui é do Rio de Janeiro. Moção, queria deixar um abraço aí pra toda rapaziada paraibana, cearense. Pra todo povo brasileiro. Todo povo nordestino. Especialmente, até porque eu sou paraibano. Que Deus ilumine cada um de vocês. E principalmente aqueles que correm vaquejada. Que a Nossa Senhora e o bom Deus estejam sempre com eles. Fala, potência. Abraçando, abraçando todos vocês. Obrigado aí pela audiência. Comunidade nordestina, todo mundo também no sudeste, no restante do país. Ele que montou uma joalharia no Rio de Janeiro só pra fazer aliança política. Olha, cara. O Brasil é só moção. Obrigadinha, tudo moção. Vou ligar, pressão, pressão agora. Quero um cafezinho maratã antes de ligar. É o melhor que é. É o melhor que é, maratã. Já é com cheirinho, ce já desperta. Quando eu acordo, o cafezinho pra dar o gás, pra dar o grau, pra animar, pra despertar. Na hora aqui de estar no trabalho, tem um cafezinho. A hora do cafezinho é sagrada. Cê bateu a resenha com um cafezinho. Também, na hora que tenta uma reunião em outra, toma um cafezinho. Cafezinho com leite. Cafezinho é bom o dia todo. Tome café. Agora, maratã. Já sabe, é o melhor que é. Eu só tomo maratã em casa. No trabalho, maratã. Com os amigos, maratã. Tem do jeito que você gostar. Tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinhado. Tem toda a linha. Procure lá. Maratã. É o melhor grão. É selecionado. É o melhor cultivo. É a melhor promoção. Café é maratã. O MELHOR QUE É FAQUI É! E agora eu vou ligar pra Zuleita. Zuleita? Vou ver que ela tomou aquele azulzinho, aquele remédio que eu falo. Aí tá atacando os homens que passaram. Aí! Alô! Opa, Dona Zuleita. Tudo bom? Tudo bom? É Dona Zuleita que tá falando, né? É... Quem é? Dona Zuleita é o seguinte, a gente ficou sabendo de uma confusão aí que aconteceu, negócio de uma medicação que a senhora tomou e ficou atacando os homens. É verdade esse problema que aconteceu com a senhora? Não. Comigo? Sim. Mas qual foi o nome da pessoa que deram o nome de quem? Deram o nome de Zuleita, o nome da senhora. Dizem que os homens eram passando na frente, a senhora atacando e tirando a roupa e rasgando, é um negócio incrível. Não. Eu vou depois... Sinceramente, isso que você tá dizendo pra mim é surpresa. Mas aí quem foi essa pessoa que... Quem foi a pessoa que ligou? Foi anônimo, foi? Foi anônimo, passou por aí e aí viu quando a senhora tomou um comprimidozinho azul antes de atacar ele. Não é do meu conhecimento do que você tá falando, não. E o pior, Dona Zuleita, é que o anônimo ia passando aí numa carroça e a senhora quis atacar o jumento só porque ele chamou de cocota. Não, mas... Aliás, você fica botando o jumento, a m**** no seu c***. Viu, seu Fresco? Que isso, cocota. Você nu cor歌, menta, 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 menta. Eu não aceito, já vem congается. Nono não faite cocota não, vou lá. Olha, você mandou dinheiro. Ele tá chumando, foda. Hum, alô? Eu vou mandar um tarado passar por aí, parceira atacar ele, viu? Manda pra sua mãe, seu Fresco, pra dar um c***, vai. O porro bruto, né? Que é o legal, Hollywood Field então! Continua fullerang lá no site, vai lá! Por aqui, é um K, é um B, é um Osso! É a bolsa! O que é? O pegado de amor! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri